As pessoas praticam mal e não usam consciência O perdão vem de Deus e a vida traz as consequências Pra cada atitude errada é um tipo de cobrança Pra cada atitude certa é um ponto que se alcance Juntando de ponto em ponto a missão será cumprida Cada ponto é uma história que relata a minha vida Sendo certo ou errado os pontos são essencial Deus irá usar seus pontos no julgamento final Ele subtrai os erros que por ti foi cometido Multiplica as ações boas que teve no seu convívio Ele divide os pecados porque Deus é seu amigo Pra concluir o resultado ele soma o perdão de Cristo Ele subtrai os erros que por ti foi cometido Multiplica as ações boas que teve no seu convívio Ele divide os pecados porque Deus é seu amigo Pra concluir o resultado ele soma o perdão de Cristo As pessoas praticam mal e não usam consciência O perdão vem de Deus e a vida traz as consequências Pra cada atitude errada é um tipo de cobrança Pra cada atitude certa é um ponto que se alcance Juntando de ponto em ponto a missão será cumprida Cada ponto é uma história que relata a minha vida Sendo certo ou errado os pontos são essencial Deus irá usar seus pontos no julgamento final Ele subtrai os erros que por ti foi cometido Multiplica as ações boas que teve no seu convívio Ele divide os pecados porque Deus é seu amigo Pra concluir o resultado ele soma o perdão de Cristo Ele subtrai os erros que por ti foi cometido Multiplica as ações boas que teve no seu convívio Ele divide os pecados porque Deus é seu amigo Pra concluir o resultado ele soma o perdão de Cristo DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas A CIDADE NO BRASIL